Nesse vídeo eu vou mostrar como criar uma capa 3D pro seu ebook, pro seu livro digital. Eu me chamo Dani Neves e se você é novo por aqui, já te convido a se inscrever no canal. Aqui tem muito conteúdo de valor, que vai ajudar bastante na sua jornada no digital. E hoje a dica é bem simples, bem rápida. Como transformar a capa 2D do seu ebook em uma capa 3D. Com uma ferramenta 100% gratuita e online, muito prática de usar. E caso você ainda não tenha a capa 2D, eu também vou mostrar agora como criar ela de forma bem rápida e muito simples também. Beleza? Então vamos lá pra tela do meu computador. Então primeiro, caso você não tenha a capa 2D, a gente vai fazer ela aqui no Canva. Então é só você acessar esse site aqui, www.canva.com. O link vai estar na descrição, caso fique mais fácil pra você. Então acessando o site você vai ver essa tela aqui, certo? E aqui você vai pesquisar por ebook ou por capa de ebook. Aqui ó, eu já tinha pesquisado antes, então só vou clicar em cima. E você pode escolher aqui entre vários modelos qual se adequa melhor ao assunto do seu ebook. Tem diversos modelos aqui pra você escolher de todos os nichos. Dinheiro, emagrecimento, saúde. Quando tiver essa marca de pró aqui, é porque você tem que pagar pra usar, né? Mas tem muitos bem profissionais que são gratuitos, tá? E esse daqui ó, é o que eu vou usar de modelo hoje. Então depois de escolher a sua capa aqui, pra utilizar é só clicar em cima. E vai abrir assim pra você editar, pra você transformar aqui. Adaptando pras informações do seu produto, do seu ebook. Então você pode clicar em cima assim, e escrever aqui o que você quiser. Aqui também você consegue substituir a foto, você consegue mudar até a cor de fundo também. Inclusive se você quiser mudar a fonte também, você consegue aqui o tamanho da letra. Tudo o que você quiser. Deixa eu escrever de novo aqui, digital. Beleza, e depois de personalizar a sua capa, você vai vir aqui ó, em compartilhar. E vai clicar aqui ó, em baixar. Depois você clica em baixar novamente, e aguarda fazer o download aqui no seu computador. Beleza, e agora a gente vai pro segundo site, que é esse daqui ó, resetei.com. E aqui você vai encontrar vários modelos que você pode utilizar gratuitamente. Ó, quando você passa o mouse em cima, você consegue ver como é que ficaria. Olha, esse daqui inclusive é bem legal. E também tem modelo de tablet e de celular. Então você vai dar uma olhada aqui, qual que você prefere, e vai clicar aqui ó, em escolher. Vai abrir essa tela e você vai clicar aqui ó, em carregue aqui, pra carregar a capa 3D que você baixou lá do Canva. Ou a capa que você já tem né, no seu computador. Então você seleciona ela aqui do seu computador. E aqui ó, você vai passar o mouse em cima, pra ajustar, pras informações ficarem dentro desse espaço que aparece aqui pra você. Então você centraliza aqui ó, e vem aqui em gerar capa 3D. Beleza, aqui ainda não dá pra visualizar bem como ficou. Então eu vou clicar aqui em baixar, e vou abrir ela aqui do meu computador. Então ela ficou desse jeito aqui. E caso você queira ir testando pra ver qual modelo de capa que fica melhor, você pode clicar aqui ó, em escolher outro modelo. Escolher o seu modelo aqui, e seguir o mesmo passo a passo. Clica em cima, carrega a sua capa 2D, posiciona ela aqui, clica em gerar, clica aqui em baixar, pra visualizar melhor. E aí, bacana essa também, fica deitada né. Beleza, por isso que eu gosto desse site. Pra mim esse é o melhor site que tem pra você criar a capa 3D. Pela praticidade, pelo tanto de modelos que você tem. E também porque é gratuito, e não tem limite de capa que você pode gerar. E aí você pode criar mais de uma página de captura e ver qual que se sai melhor. Beleza? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se te ajudou deixa um like aí pra mim. Muito obrigada por ter assistido até o final. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.